O que é o Baralho Cigano? No próximo vídeo você também encontrará os links do Grimório de Afrodite, curso de Reikos nível 1 e nível 2, som da prosperidade, som de abundia, mantra de lácteos e mesa radiônica quântica. Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos. Curta, comente e compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. Querendo participar do nosso ritual de Afrodite, o ritual do mês de junho, ritual para amor, beleza, encantos, prosperidade, sucesso e muito mais, também me procure pelo mesmo WhatsApp das consultas para você garantir a sua vaga no ritual de Afrodite, que as vagas são limitadas e o valor está super acessível. Sem mais delongas, vamos ver então as previsões, os conselhos para todos os signos do Zodíaco agora com o Baralho Cigano. As cartas já estão dispostas à minha frente. Vamos ver o primeiro signo, Ariês. Vamos lá. Juro que a semana é reserva para os arianos e arianas. Olha, na saúde, semana interessante para check-up, para exames de rotina e tem uma questãozinha aqui relacionada às articulações, principalmente dos pés e das pernas, tá? Para ter atenção. Fora isso, tudo tranquilo. Vida amorosa, solteiros e solteiras vão continuar dessa maneira. Eu recomendaria nesse momento um foco maior em organização financeira, profissional, de estudos também, enfim, para você, para que você possa ter uma vida mais confortável. E amor, deixa um pouquinho mais para frente, tá? Para os comprometidos e comprometidas, necessidade de dar mais atenção ao par, está se sentindo deixado de lado. Na vida profissional financeira, quem busca emprego tem oportunidade temporária chegando. Para os autônomos e profissionais de cartas de nada, eu vejo esforço sendo recompensado. Então, você podendo ali receber um dinheiro extra, fazer novos clientes, fazer novas parcerias profissionais, algo de bom nesse sentido a caminho para você. Banho para a Áries, essa semana vai ser um banho de manjeritão, na quinta-feira, corpo inteiro, inclusive, cabeça. Próximo signo, touro. Vamos ver as cartas, pessoal de touro, vamos lá. Cartas boas, na saúde, tudo tranquilo. Só que no finalzinho da semana, evite meter o pé na jaca, tá? Com bebida, com comida, tá bom? Fora isso, tudo tranquilo. Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão iniciar envolvimento com uma pessoa que realmente quer algo sério, tá? Vocês podem vir a conhecer essa pessoa ao longo da semana. Na vida amorosa dos comprometidos e comprometidas, evite os estresses por conta de ciúmes e de possessividade. Na vida profissional financeira, quem busca emprego tem oportunidade boa chegando. Você vai começar pequeno, mas vai crescer bem. Na vida dos autônomos e dos profissionais de carteira assinada, atenção para não contar os seus projetos, os seus planos para os outros. Conte após concretizá-los. Eu vejo uma influência aqui de uma inveja tentando atrapalhar, tentando puxar seu tapete, direta ou indiretamente. Banho para você, arruda, quinta-feira, pescoço para baixo. Próximo signo, signo de gêmeos. Vamos lá. Saúde, vista cansada e dores de cabeça. Vida amorosa, solteiros e solteiras poderão iniciar envolvimento com alguém que mora em outra cidade, estado ou mesmo país. Também veja que para os comprometidos e comprometidas, um pouquinho de vontade de pular cerca. Eu não recomendaria, mas é o que a carta mostra. Então, controle seu fogo, controle seus ânimos aí e busque melhorar essa relação que você tem atualmente. Não vai pular cerca, não. Para sua vida profissional financeira, quem busca emprego não veja emprego, só bicos e freelances. Possibilidade até de um freelances relacionado à internet ou algo longe. Para os autônomos e profissionais de carteira assinada, necessidade de você explorar um pouquinho novas aptidões, a sua criatividade, de repente fazer um curso novo para que você possa receber mais no trabalho, enfim. Banho para gêmeos essa semana vai ser um banho de boldo na sexta, corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo signo, signo de câncer. Vamos lá. Vamos ver. Na saúde, atenção com a coluna, com as articulações também das mãos, principalmente mãos e braços. Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão iniciar envolvimento com alguém que já possui um relacionamento pré-existente. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas aqui falam da necessidade de apimentar um pouquinho mais as coisas. Relacionamento anda meio morno. Para a sua vida profissional e financeira, quem busca emprego não veja emprego, só bicos e freelancers. Para os autônomos e profissionais de carteira assinada, tem crescimento, contanto que você utiliza o seu poder de persuasão, a sua lábia, o seu poder de convencimento. Explore um pouquinho mais esse potencial e você conseguirá resultados melhores no trabalho. Banho para câncer essa semana vai ser um banho de abre caminho, na terça, pescoço para baixo. Próximo signo, leão. Vamos ver. Na saúde, atenção com seu sistema gastrointestinal. Na vida amorosa, solteiros e solteiras vão continuar assim. Possibilidade de algum encontro casual para o finalzinho da semana, mas é com uma pessoa que não vai te acrescentar em nada e ainda vai te sugar energeticamente. Para os comprometidos e comprometidas, necessidade de renovar um pouquinho o relacionamento. Caso contrário, vai caminhar para um desgaste mais profundo, que poderá resultar num término. Na sua vida profissional e financeira, quem busca emprego não veja emprego, só bicos e freelancers. Mas mesmo assim, uma área que você não está querendo muito fazer, mas é o que vai aparecer essa semana. Para os autônomos e profissionais carteira assinada, atenção, sobretudo com papéis essa semana. Pode haver algum tipo de papel que poderá te prejudicar. Um documento, alguma coisa nessa direção que você vai precisar resolver. Eu recomendaria, atenção. Banho para vocês essa semana vai ser um banho de... Vocês vão tomar um banho de folhas de ouro, tá? Na quinta-feira, corpo inteiro, inclusive cabeça. Pedro, quantas folhas de ouro? Número ímpar, mais do que três, tá? Então, cinco em diante, número ímpar. Próximo, signo virgem. Vamos ver, vamos ver. Na saúde, atenção com o sistema gastrointestinal, mas nada grave. Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão se envolver com alguém de mais idade, que possui bens, possui posses. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas aqui falam de uma harmonia no relacionamento. Vocês conseguem se entender um pouquinho melhor. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego tem oportunidade chegando. Concursos estão favoráveis para o pessoal de virgem essa semana. Autônomos e profissionais de carteira assinada têm crescimento monetário para vocês, contanto que vocês suem um pouquinho mais a camisa. Banho para virgem essa semana vai ser um banho de calêndula no domingo, o corpo inteiro inclusive cabeça. Próximo, signo Libra, meu signo querido. Vamos ver aqui, as cartas mostram para Libra. Na saúde, tudo tranquilo. Semana bacana, fala de vitalidade. De uma forma geral, a semana é boa para os Librianos e Librianas se conectarem mais com a espiritualidade. Então busquem o seu guru, busquem aquela entidade que você confia, busquem o cartomante aqui para marcar sua consulta. Mas enfim, busquem realmente a espiritualidade que vocês acreditam, porque vocês terão respostas mais eficazes nessa semana. Na vida amorosa, solteiros e solteiras, não vejo grandes novidades. Você até poderá ter bons contatos essa semana, mas nada presencial, nada muito contundente. É mais uma coisa virtual. Para os comprometidos e comprometidas, harmonia, tranquilidade, estabilidade, solidez. Vida profissional e financeira, quem busca emprego tem oportunidade chegando. Não é o emprego dos sonhos, mas é algo que vai te satisfazer. Para os autônomos e profissionais de carteira assinada, crescimento. E você podendo ali ter um bom destaque no ambiente profissional, um bom destaque positivo. Banho para Libra essa semana vai ser um banho de pétalas rosa na cesta, corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo signo, signo de escorpião. Vamos lá. Saúde. Atenção com as pernas, com os pés, com as coxas, com o joelho. Vida amorosa. Solteiros e solteiras poderão iniciar envolvimento com algum amigo, amiga ou mesmo alguém apresentado por. Para os comprometidos e comprometidas, harmonia, tranquilidade, serenidade. Vocês conseguem apimentar um pouquinho mais as coisas. Na vida profissional financeira, quem busca emprego tem uma indicação vindo para você. Uma pessoa amiga podendo te ajudar a conseguir uma oportunidade de trabalho. Uma moça. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, vejo parcerias, alianças, sociedades favoráveis. E também alianças com colegas de trabalho. Mesmo aqueles que são meio falcianes, mas você também tem que ser para poder ter um ambiente mais harmônico nesse trabalho. Sei que você não gosta de ser falciane, mas essa semana você vai ter que ser. Tá bom? Bom, banho para vocês essa semana vai ser um banho de pétalas rosa branca na cesta, corpo inteiro, inclusive cabeça. Tá certo? Próximo signo, vamos lá. Signo de sagitário. Dinheiro, trabalho, parte material. Vamos ver aqui para vocês. O pessoal de sagitário costuma ter um pouquinho mais sorte para negócios, né? Olha, eu vejo aqui crescimento para vocês a nível material. Sobretudo para os autônomos, tá? Com novos projetos, novos produtos vindo para o trabalho de vocês, você conseguindo acrescentar novos serviços ou mesmo produtos. Para os profissionais de carteira assinada, o chefe gostando do seu trabalho, você colhendo frutos e elogios. Não só, aliás, não só elogios, mas frutos que eu digo é algum tipo de gratificação, alguma coisa que você está esperando, você podendo receber. Para o pessoal que busca emprego, tem uma oportunidade chegando, tá? Indicada por um homem. Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão iniciar envolvimento, conversas com alguém que mora perto de você. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas aqui falam da necessidade de dialogar um pouquinho mais e evitar que partem a ciúmes infundados de você. Na saúde, atenção com a garganta. Alergias também. Próximo signo, capricórnio. Vamos lá. Saúde, atenção com o seu sistema cardiovascular. Nada grave, mas fique atento com a pressão arterial. Vida amorosa. Bom, continuando na vida amorosa de vocês, apareceu aqui algum anúncio, alguma coisa do celular para poder ser feito, aí a gravação parou no meio. Então, continuando. Vida amorosa de vocês, para os solteiros e solteiras, tem novidades boas, novidades promissoras, possibilidade de você criar um vínculo mais sólido com alguém a partir dessa semana, ou pelo menos conhecer alguém que poderá te proporcionar isso mais à frente. Para os comprometidos e comprometidas, tem harmonia e tranquilidade a dois. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego tem oportunidade boa chegando. Você vai começar pequeno, mas vai crescendo gradualmente. Para os autônomos e profissionais de cartas relacionadas, as cartas favorecem cursos de aperfeiçoamento profissional, para que você possa se destacar mais no ambiente de trabalho. Banho pré-capricórnio essa semana, banho de hibisco na sexta, corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo signo, o signo de aquário. Vamos ver as cartas pessoal de aquário. Na saúde, dores de cabeça, cansaço mental. Vida amorosa, solteiros e solteiras vão continuar dessa maneira. Mas vai ter um ou outro contatinho do passado querendo te azucrinar a cabeça. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas falam de estabilidade. Necessidade de buscar renovar o relacionamento, apimentar um pouquinho mais as coisas. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego tem oportunidade, chegando através de um homem. Para os autônomos e os profissionais de cartas assinadas, tranquilidade, harmonia, você conseguindo ali alcançar alguns objetivos antigos que possuía no trabalho. Banho para aquário essa semana, vai ser um banho de alecrim na terça, corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo signo, peixes. Vamos ver as cartas para os piscianos e para as piscianas. Na saúde, tudo tranquilo, mas eu recomendaria um pouquinho mais de atenção para a qualidade do sono. E o pessoal de peixes tem um favorecimento legal essa semana para a gravidez, tá? Na vida amorosa, solteiros e solteiras têm novidades chegando, possibilidade de você se envolver com alguém mais jovem que você. Para os comprometidos e comprometidas, necessidade de renovar um pouquinho a relação, mas eu vejo harmonia para vocês dois. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego tem oportunidade, chegando. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, novos projetos, novas ideias, criatividade em alta. Banho para peixes essa semana, vai ser um banho de hortelã na quarta, pescoço para baixo. E esses foram os conselhos do baralho cigano para todos os signos do zodíaco. Gostou? Então curte, comenta, compartilha com amigos e familiares para que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, caso já seja, chame mais uma pessoa. Marque sua consulta comigo ou participe do ritual de Afrodite para amor, beleza, encantos, prosperidade, sucesso e muito mais. Me procure pelo WhatsApp lá na descrição do vídeo. O ritual tem vagas limitadas e o valor é super acessível. Na descrição do vídeo, você também vai encontrar os links do curso de Reikos do nível 1 e nível 2, do Grimório de Afrodite, do Som da Prosperidade, do Som de Abundi, a Mantra de Láctea e Mesa Radiônica Quântica. Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos. Um forte abraço para você, uma excelente semana para todos nós, que Santa Sara nos abençoe e prosperidade sempre! Seja membro do canal para receber notificações de novos vídeos, para receber notificações de novos vídeos,